Esperança, há pediatria dos hospitais portugueses, desde desta pedida de palhares profissionais. Contribuí-lo, sempre que abriu um livro, vai lembrar-se que o aparelho hospitalista tem um sorriso. Todo o sabor do mar, com um bocante, com uma pediatra, esta se não abre com um pediatra. A pediatra tem o dia posto de todo o camarão físico, por este agora, por apenas 9,99€. E também pouco de nada, por cedo, em tomar uma aposta, agora por apenas 5,99€, em compras iguais ou superiores a todos os quilos. Não, perca, pouco de nada, de todos os quilos. O candidato, olha só o que disse, mas ou seja, foi assim que demos entrada para a primeira casa. É comprado o primeiro cartinho de bebê e o primeiro carro, aos teléfonos, e ajudámos a estudar-nos também. E que temos que ser com o pior fim do mar. Quem poupa no motivo, tem que ganhar. A realização do sucesso, a realização do sucesso, a realização do sucesso da sua capacidade. E quando a sua capacidade está a procurar, às vezes, todos, enfim, se lhe crescem consigo. O pensamento cruzado, 4,879. Esse é o que é a refeição. O que é a vida de todos os dias? O que é a vida de todos os dias? O que é a vida de todos os dias? O que é a vida de todos os dias?